O que é normal é isso? Em épocas de economia de papel, olha o tamanhinho da passagem do cometa. Olha, olha, parece o meu cadastro lá no Serasa, se você chegar e falar, deixa eu ver o nome do Maicão aí, se tem uma capivara suja. É mais ou menos assim, olha. Metrô coração de mãe. Se você está se sentindo sozinho no mundo, é só dever para alguém ou pegar o metrô. Porque a hora que chega na estação, você é expelido para fora do trem. Você não tem opção. Chegamos aqui no aeroporto, não existia o número do voo que eu falava que era o nosso. Mas você não confia em mim mesmo. Já achou que a cagada era minha, e não é, na verdade. Eu comprei há muito tempo o voo e mudou o número. Me deram um papel de pão aqui para falar o novo voo. Aproveitar que eu estou longe da minha esposa, porque ela fica tirando sarrinho de mim. Eu já começo a ficar com suadeira na mão. Porque eu não gosto de avião, fio. Eu não era criança, eu andei de avião. Mas depois de velho, eu peguei medo. Depois que eu fui pai, eu peguei medo. E quando eu estou sem minha filha, eu fico com mais receio ainda. Para ajudar, teve esses últimos eventos aí, que está todo mundo sabendo, que particularmente me deixam especialmente cagando de medo. Não vejo a hora de chegar em terra firme lá. Eu odeio avião. Aquela viagem para o Rio de Janeiro, lá 18 horas de ônibus para correr a meia do Rio, foi justamente por isso. Que o que der para evitar andar de avião, eu evito. Só que minha esposa, ela vai ratear de andar de busão tanto tempo, daí eu tive que pegar esse negócio. Então não vejo a hora de acabar logo isso. Fio, par de conversar e olha direito aí as coisas no avião, carai. Vai, trocou o óleo, será? Será que trocou o óleo? Está com as revisão em dia, fio? Os pneus? Os pneus, será que está bom? Ou será que os pneus estão iguais aos do meu Celtinha? Os pneus do meu Celtinha são tão liso que você tem que pegar uma faca e fazer uns riscos para que você vai viajar, assim, para ver se segura. Estou com medo. Eu sei. Tranquilo. Tipo agora que o avião está parado e... É, mas faz barulho do lado, o negócio. O normal é... Um terra firme, um terra firme... Um terra firme... Acabou. Olha a diferença, ó. A minha mulher atrai coisas boas, ó. Só de vir com ela tem um quarto de verdade, não é aquele puxadinho que me deram lá no Rio de Janeiro, ó. Aqui um quarto de verdade com vista. Tudo é diferente, ó. Tudo. A qualidade é outra quando você vem casado. Entendeu? E aqui será a filial do amor, agora em BH. Procurando lugar para almoçar aqui em BH, ó. A chama, ó. É um casal por vez, tá? Luciano, você como mestre pode... Não, não, não. Fica à vontade, viu? Pode. Não tem sal na mesa aqui, ó. Não tem sal na mesa. Diz que aqui em Belo Horizonte é lei. Não pode ter sal na mesa por causa de questões de saúde. Então o garçom te dá o sal que parece que você tá comprando ilícitos, ilícitos. O primeiro é de graça. O primeiro é de graça. Se gostar, me procura depois, tá? Esse aí é salsis, né? É do melhor, tá? Ó, Luciano sentado na frente do Bruno. Os dois se comendo com o olhar. E o Luciano pensando naquela música. Ele, ele e a namorada dele, eu e minha namorada. Ele, ele e a namorada dele, eu e minha namorada. Ah, o Bruno fica até sem jeito. A troca de olhar, esse fuzilando embaixo da mesa. Deve estar um cerceiro de perna. Estou tentando achar o Mineirão, que é um negócio pequenininho. Não consigo achar, não aguento mais andar. Acho os caras que falam, ó, o cara do canal. Lá de Sorocaba! É do canal Corredores. Já conseguiu achar essa porra desse Mineirão, cara? É logo ali, é logo ali, é logo ali. É logo ali, é logo ali. De onde vocês são? De onde vocês são? São mano. Então mando abraço, turma. É, tá bom. É uma confluência de canais não combinada na história do YouTube. Oi, ei, 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 ei. Ai, que beleza. Hum, uma bosta. Não, é bom, é bom, é bom. Você já conhece o canal desse cara aqui? Yeah! Marcel Agari? É um japonês com uma pegada paraguaia. É um japonês paraguaio. É barulhento, faz vídeos divertidos de corrida. Você tem que acessar, ó, cara. Ô, menina corredora, mania de corrida. Faça seu jabá. Você é um paraguaio aqui. Mania de corrida aí no YouTube, em qualquer lugar, em qualquer outra rede social. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Acesse mania de corrida. Seu lindo. Agora vamos dar um rolezinho aqui, num passeio tradicionalíssimo aqui de Belo Horizonte, que todo mundo vai te indicar, que é o Mercado Municipal. E tem um monte de boteco diferente pra você comer, pra você beber, comer porção. E vamos ver também tudo que a gente consegue comer de graça. Gosta de pimenta? Olha esse aqui, esse queijinho. Que tranquilinho. Esse aqui é o pimenta? Pimentadinho, né? É. Quem disse que não existe felicidade em pó? Ele é muito sensível pra escurrar. Quanto o corpo humano pode aguentar, hein? De porções, num único dia. Tá passando apertado, Tonico? Nem um pouco. Eu tô trocando de nutricionista, agora meu nutricionista é o Túlio. Túlio, porque o Túlio falou, em Minas, a obrigação é comer essas coisas, Túlio. Comida mineira. Tem que comer tudo. Tudo, aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Não pode miguelar, né, Túlio? Não pode. Sapates são povos. Prepara pra corrida, vai brincando. Em Minas, não. Tem que comer de comida mineira. Tem que comer de tudo mesmo. Eu vou, então. E a cachaçinha. A cachaçinha. Ai, rapaz do céu. Eu vou, então. Esse santo eu comprei pra minha mulher. O senhor acha que a primeira graça do santo eu consigo, assim, a mulher me pagar, assim, fazer um agrado, assim? Eu gastei não esperando. A fé é que manda. Mas já que eu já gastei com o santo, eu espero que ele possa garantir já uma graça pra mim, né? Todo santo pode ser um milagre. Esse aí, esse aí, esse aí, ele tem que garantir. Jantar, jantar. Vamos agora, sorteio de brindes do Sérgio Rocha. Com a sorte que eu tenho, se eu comprar um circo, eu não cresço, não vou ser sorteado em nada. Sorteia eu, japonês! Sorteia eu! Se você me der uma meia, eu te meto no pau, Sérgio Rocha. Você tá igual rodo sem borracha também. Tá rapando é nada. Pode ter 60 brindes pra 70 negro, não vou ganhar. Não dê sorte, cara. Não dê sorte, não vai ser hoje. Não racha! Ei! É disso que eu tô falando! Sai, sai fora, sai fora! Finalmente chegou o dia, 6 horas da manhã do dia da prova. Pela barulheira nos corredores do hotel. Tá cheio de corredores, cara. Nós vamos descobrir agora, quando tentarmos tomar o café da manhã. Tá impossível pegar café lá? Ai, ai, ai! E por que esse café é romântico na cama? Pois é, olha só, hein? Se você for ver, você vai entender o porquê. O elevador é um elevador tonto que você... A hora que ele tá chegando no térreo, alguém aperta lá em cima e ele sobe de novo. O elevador é tipo o caverna do dragão. Você não consegue chegar onde você quer. Ah, tá fácil. É ali que você quer chegar, ó. O lugar do café da manhã tá parecendo o apocalipse zumbi. 6 horas da manhã é coaiado o lugar. E é no meio desse fervo de corredores que vamos encerrando o primeiro vídeo aqui desta bilogia. Existe bilogia? Eu só conhecia trilogia. Desta bilogia da Lagoa da Pampulha, aqui da volta da Pampulha. Vamos terminando aqui. O dia está uma... Ó, o tempo está uma bosta. E no melhor estilo João Kleber, para, 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 no próximo vídeo, você vê a cobertura da prova da Lagoa da Pampulha. Beleza? Fica assim então. Valeu por assistir este primeiro vídeo da Bilogia. Tchau! E aí